Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista. Manaim Entrevista, que é um conteúdo que a gente traz semanalmente aqui pela TV Manaim, também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e para você que mora na Grande Vitória, pela Rede TV, sempre antes do culto da Igreja Cristã Maranata, a gente tem alguns minutos para discutir alguns assuntos, trazer entrevistados, para conversar sobre temas que são temas ligados à instituição, ligados à Igreja Cristã Maranata, mas são temas de interesse geral para que você conheça mais sobre a nossa instituição, mais sobre os projetos, mais sobre as pessoas que fazem parte da instituição, não só no Brasil, como também no exterior. E nesse momento, nessa edição do Manaim Entrevista, nós estamos gravando aqui, no Manaim de Domingos Martins, num dos ambientes que nós temos aqui no Manaim de Domingos Martins, e para essa entrevista eu recebo uma família que vem daqui de pertinho, pertinho aqui da Grande Vitória, pertinho aqui do Brasil, lá da Nova Zelândia. Nós estamos falando aí, lá do outro lado do globo, e eu recebo essa querida família aqui, que está presente, queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Prazer em recebê-los. Vamos lá. Paulo Martins, Priscila Martins, O Matheus, a Paula e o Fernandes. O Fernandes é o noivo da Paula, né? O Fernandes é o agregado da turma aí, não é isso? E o Davi. Opa, Davi. Esqueci você? Tá bom, tudo bem, você me perdoa, tá tudo certinho, né? O Davi também está relacionado aqui. Bom, vocês estão vivendo a experiência de vida de vocês, é uma experiência de vida sobre diversos aspectos, né? O aspecto do dia a dia, cultural, até da interação com familiares, porque nós estamos falando aí de uma realidade de fuso horário, de diferença de fuso horário muito grande. Antes da gente entrar nos assuntos aqui associados à igreja que está Maranata, a experiência de vocês como igreja, há uma curiosidade que eu acho interessante da Nova Zelândia, é que a quantidade de fuso horário passa de 12, é isso mesmo? 15 horas. 13? 15. 15 horas de diferença. É interessante porque a gente pensa que só vai até 12 horas de diferença. Na nossa mente, essa questão de fuso horário, a gente pensa sempre ali Japão, né? Aquela região ali da Ásia, né? Do leste asiático, da Oceania, a gente sempre põe na cabeça 12 horas como sendo o máximo. Mas são... 15 horas. 15 horas. 15 horas de diferença. Nós estamos com 16 agora porque nós estamos no horário de verão. Lá tem horário de verão, estamos com 16 horas de diferença. Então quando precisa interagir com a família aqui, é um negócio meio complicado, né? Porque enquanto vocês estão dormindo, aqui está acordado. Nós estamos ficando bons de matemática, fazendo conta. Tem que fazer sempre conta para ver como é que funciona isso. Bom, nós estamos vivendo uma experiência de obra, e quando eu digo obra, é uma expressão que a gente usa muito para definir aquilo que vivemos na Igreja Cristã Maranata. Para você que nos assiste, é interessante dizer o seguinte, quando a gente se refere à Igreja, a gente fala à obra do Espírito Santo, não há uma pretensão nossa, o objetivo nosso não é entender que somos detentores exclusivos da obra do Espírito Santo. Mas entendemos que há uma só obra do Espírito Santo e que é nosso papel, é a nossa busca viver esta obra do Espírito Santo. Por isso que a gente utiliza essa expressão quando se refere àquilo que vivemos dentro do dia a dia da Igreja Cristã Maranata. Vocês estão num país distante, e a primeira coisa que eu queria perguntar a vocês é qual é a história da Igreja Cristã Maranata ali na Nova Zelândia. Como é que começou e quanto tempo que vocês vivem, ou que a Igreja tem ali até hoje? Pastor, a nossa história, da nossa família, em relação a esse país, em 2003, nós estávamos nos reunindo ali na Igreja de Barcelona 3. Barcelona 3, que fica aqui na Serra, no município de Serra, aqui na Grande Vitória. Isso. E o Senhor me deu a oportunidade de conhecer a Terra, em 2003. Eu fiquei ali em 2003, 2004, retornei ao Brasil e por longos 14 anos nós oramos por aquela nação. Permanecemos no Brasil nesse período e o Senhor, Ele levou algumas famílias desse período para a Nova Zelândia. E uma dessas famílias é a família do Diácono Josimar, a irmã Eliette, sua filha Eloísa e o Richard, que moravam nos Estados Unidos. E ali, há 11 anos atrás, o Senhor levou eles para lá. E ali começou um trabalho dentro da casa do Diácono Josimar. E esse trabalho foi criando forma, o Senhor foi honrando ali a família dos irmãos. O presbitério entrou em contato conosco, olha, nós temos ali uma família na Nova Zelândia. Foi quando o Senhor nos deu essa bênção de estar ali recebendo nossas famílias. Então, nós começamos a orar o Senhor nesse propósito de o Senhor nos levar de volta à Nova Zelândia. E o Senhor acalmou nossos corações quando o Senhor me deu uma revelação dentro do culto da Escola Biodomenical. Quando o Senhor falou assim, olha, eu te levarei no ano de 2017. Foi quando o Senhor começou a preparar todas as coisas. E se cumpriu essa profecia, no ano de 2017 o Senhor me levou para Nova Zelândia. Fiquei sem minha família, fiquei ali por motivo de visto, um ano e nove meses sem eles. Foi quando o Senhor abriu uma porta e o visto chegou e a minha família nos encontrou lá. Eu costumo dizer para eles que quem levou a minha família para lá não foi um avião, foi as mãos do Senhor. Coisa maravilhosa. Nós fomos ali um milagre, fruto de muita oração. A nossa experiência, mesmo a experiência do dia a dia, e isso é um testemunho que, sobretudo, aqueles que já passamos por uma história na obra, a gente sempre compartilha com os mais jovens, como Deus faz o melhor por nós. Eu sempre digo o seguinte, se a gente vivesse a mais difícil das vidas, das experiências nesta vida, mas ainda tivéssemos a salvação, já estaríamos no lucro. Mas além do Senhor nos dar a benção e salvação, ainda cuida de nós aqui nessa vida, abre portas, nos conduz à nossa vida, no sentido do dia a dia, da vida profissional, da constituição do lar, enfim, são experiências maravilhosas que o Senhor nos dá. Há um aspecto que eu queria perguntar para vocês, Paulo. Quando a gente fala nesses deslocamentos, seja no seu caso, seja em qualquer outra circunstância, a Igreja Maranata hoje está em dezenas de países, quase uma centena de países no mundo, e aqueles brasileiros que vão e que ali começam a Igreja, como foi o caso de vocês, que passam a viver uma experiência com a Igreja, não o fazem, ou seja, não estão indo pela Igreja Maranata, não são exatamente missionários que são destacados pela Igreja para irem ali. São pessoas que vão em função de uma experiência profissional ou acadêmica, enfim, e uma vez ali, já no exercício da sua profissão, então, passam a viver a experiência voluntariamente da Igreja. Como é que foi essa experiência de vocês também? A questão de vocês irem, você falou que ficou um ano, nove meses antes da família chegar, profissionalmente, como é que foi essa experiência? Olha, antes de eu sair daqui para ir para Nova Zelândia, na segunda viagem, esse intervalo que nós orávamos era um propósito de levar a família para ter uma vida diferente que nós tínhamos aqui. Mas aí a Priscila, minha esposa, ela falou assim, olha, não, nós vamos pautado naquilo que é a vontade do Senhor. Então, nós fomos, o primeiro propósito nosso é servir o Senhor lá. E esse um ano e nove meses que eu fiquei ali, foi um ano muito difícil, pastor, longe da família. E foi necessário para o Senhor nos preparar ali, me preparar para receber a minha família. E a minha família, ela permaneceu aqui com as funções que cada um tinha na Igreja, continuaram fiéis, firmes ao Senhor, também o Senhor preparou eles para poder chegar ali. Para podermos ter um amadurecimento espiritual, uma estrutura, para poder receber aquilo que o Senhor tem, que nos confiou e tem nos confiado até aqui. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando vocês chegaram lá, em termos de igreja, o que foi que vocês encontraram? Já havia uma estrutura montada da igreja? O que que, do ponto de vista de igreja Maranata, vocês encontraram quando chegaram lá? Nós encontramos um pequeno grupo reunindo dentro da casa do Diácono Josimar. Era como se fosse um trabalhinho iniciando. Eles se reuniam uma vez na semana. Isso, uma vez na semana. Nós chegamos ali para somar com esse grupo e o Senhor tem nos honrado muito. E hoje, para a honra e glória de São Jesus, nós temos uma estrutura melhor. Nós nos reunimos dentro do centro comunitário, nós alugamos uma sala uma vez na semana e nós temos uma estrutura para receber os nossos convidados. Que coisa maravilhosa. Bom, entre esses dois pontos, o momento que vocês chegaram até hoje, quanto tempo vocês estão lá? Tenho três anos. Três anos, vocês? Cinco. Cinco anos, por conta desse período de nove meses. Nesse período, o que que vocês encontraram de crescimento da igreja? Como é que foi esse processo de crescimento? Deixa eu perguntar para ela, só está você falando. Vamos ver as mulheres. Para nós, pastor, foi um grande crescimento. Quando nós chegamos lá, só tínhamos cultos uma vez na semana e para nós foi muito difícil ir recebendo toda essa estrutura, toda essa partura que tem aqui no Brasil. Eu falo com os irmãos que glorifiquem muito ao Senhor por tudo isso que nós temos aqui. E quando nós chegamos lá, foi muito difícil para nós, né? Ele deseja de tocar, toda aquela situação. E aí nós fomos orando ao Senhor. E hoje nós temos cultos todos os dias. E aqui no Brasil, né? Quinta e sexta. É quinta, é quarta, quinta e sábado e domingo. E nós lá temos cultos na segunda, na terça. Quarta, nós já temos a reunião de senhoras. Que não tínhamos reunião de senhoras antes, né? E hoje nós fazemos a reunião juntamente com as irmãs da Austrália. Então, assim, começou com duas irmãs. Hoje nós temos, em média, oito irmãs que participam. Nove, três irmãs que já são usadas na palavra, no louvor. Então, assim, quinta-feira temos a Escola Bíblica Dominical. Sábado, que é o culto com os irmãos da Austrália. E no domingo, o nosso culto presencial. E ali a gente recebe os visitantes, pessoas de lá, do país. Então, hoje nós temos realmente uma estrutura lá. E o Senhor tem operado grandemente. Nós vivemos verdadeiramente o evangelho sem fronteiras, né? Glória a Deus. O Senhor tem nos alcançado lá com muito poder. Glória a Jesus. A Igreja Maranata, quando a gente conhece... Há diversas maneiras que a Igreja se inicia em determinada região, em um país, enfim. Há pessoas de fora que vêm ao Brasil, conhecem a Igreja, se definem e elas voltam para o seu país de origem e ali começa um núcleo e desse núcleo ali cresce e torna uma Igreja. Há igrejas que conhecem a Igreja que conhecem a Igreja que vivemos, se identificam com a Igreja que vivemos e aí passam a seguir a doutrina que nós pregamos, que nós vivemos, que é transmitido nos seminários, nos cultos, enfim. E há também brasileiros que se deslocam para outros países, exatamente na mesma condição que vocês, uma busca até por uma questão profissional, enfim. E ali eles começam no núcleo familiar e aí outro brasileiro vai também e começa a abranger e aí aos poucos os nativos começam a participar. Como é que é a realidade da Igreja lá, nessa relação entre brasileiros e nativos? Pastor, existe uma cultura local e a gente tem pedido ao Senhor a direção para alcançar os nativos. Alguns anos atrás, o Senhor nos deu um dom dizendo que o Senhor estaria nos aperfeiçoando para poder chegar a esse momento. E nós vivemos esse momento que o Senhor mostrou para nós, um momento de aperfeiçoamento, os dons, a palavra, o louvor. E aquelas pessoas que ali estavam conosco, as famílias que estavam já agregadas à Igreja, viveram esse aperfeiçoamento. E o Senhor falou que, depois disso, o Senhor deu uma promessa, olha, eu irei trazer os meus convidados. E nós sempre fazendo um trabalho de divulgação online, convites online para participar dos cultos online e o culto presencial de domingo. E nós não tivemos ali, assim, um resultado esperado. Até porque, por causa da cultura local. Então, nós ficamos ali, confiados no Senhor na promessa. E o Senhor tem nos surpreendido a cada culto. As vidas estão vindo, as famílias estão vindo, pessoas que nós não estamos convidando, o Senhor está trazendo. E nós estamos ali, uma igreja ali, o Senhor tem nos dado graça para receber, no louvor, na palavra. E as vidas que estão se achegando têm se identificado com a mensagem profética, com o momento que estamos vivendo. E eles têm entendido a nossa mensagem e têm ficado maravilhados. Olha, depois do culto, eles falam assim, olha, o louvor falou todo comigo, o culto foi para mim, recebi uma bênção. E estou saindo aqui diferente da maneira que eu entrei. Neozelandeses que estão tendo essa experiência. Brasileiros e neozelandeses. Nós temos cinco irmãos que deram o nome para o batismo, está aguardando para se batizar, para descer as árvores. Que coisa maravilhosa. Temos vidas definidas para o batismo, vidas que se converteram ali, na igreja. Glória a Deus. O idioma lá é inglês? Inglês. Inglês britânico. Inglês britânico. Ok. Bom, e do ponto de vista cultural, o que acontece? As pessoas que estão nos assistindo, que são membros da igreja, outros não são. Mas do ponto de vista cultural, quais os desafios? Quais as diferenças que vocês encontraram lá e que houve uma necessidade maior de adaptação, de adequação? Nós temos buscado, Senhor, essa direção para alcançar o nativo, com mais eficácia. Não, não. A minha pergunta é pessoal, para vocês mesmos, como família. Eu, o maior desafio foi o inglês, porque eu cheguei no país, na verdade nós, nós todos aqui chegamos sem o inglês, então isso foi um desafio muito grande. E para você se colocar no país, para tudo, você tem que ter o inglês que é a língua deles, né? Então, assim, isso é um desafio para nós. A questão da cultura, eles têm uma cultura bem diferente na questão que eles são mais... vivem em suas vidas, né? São mais fechados socialmente. Isso, são fechados socialmente. Então, nós já somos brasileiros, tem aquela questão de estar mais próximo. Então, tudo para nós foi um grande desafio. A questão de fazer serenata, não é tão simples aqui que você ora o Senhor, faz uma serenata e você tem essa liberdade para ir lá. Não é, assim, tão simples. Mas já foi feita a primeira serenata na Nova Zelândia e o Senhor nos deu uma grande bênção. Verdade. Então, assim, a questão mais da língua, as amizades, então, assim, o trabalho. Então, para mim, o maior desafio foi a língua, pastor. Eu acho que depois que você tem acesso a isso, as portas se abrem até mesmo para você poder estar se comunicando, né? Estar levando a palavra do Senhor, estar se colocando profissionalmente, né? Tudo isso. Que coisa boa. E, assim, a igreja acaba por ser esse ambiente mais acalorado, né? Mais próximo, é assim, é uma coisa, é uma família. Uma família, uma família. Essa experiência de ver e de participar da igreja em seu início, eu tive também a oportunidade de viver, claro, não fora do país, aqui no país, quando a obra começou em Salvador, na Bahia, começou na nossa casa, né? Eu tinha 10 anos de idade. O Davi tem quanto? 11. Pronto, Davi, eu era mais novo que você. Aliás, a primeira vez que eu fiz louvor na igreja, eu tinha a sua idade. Então, eu sei muito bem como é que é essa experiência de você ver o início de uma igreja, de uma história. E outro dia eu tive uma reunião com os pastores lá em Salvador e, assim, olhar para aquele monte de pastores e saber que eles são resultado de todo um trabalho que foi feito. Glória a Jesus. Então, a gente cresce muito vivendo essa experiência do dia a dia. A família, todo mundo já está integrado? Estão estudando? Que época? Eu quero dizer assim, já estão na faculdade? Vocês? O Matheus, ele terminou esse ano, se formou, né? Ele fez o high school e ano que vem inicia a faculdade. O Davi ainda, né? Está estudando, já é doente do inglês, falando tudo, já fez amizade. E a Paula também inicia a faculdade ano que vem. E quais as áreas que vocês pretendem seguir? Ele quer engenharia civil e ela fisioterapia. Fisioterapia, tudo bem. Eu fiz dois anos de engenharia civil antes de entender que não era isso que eu queria para a minha vida e fui para a área de comunicação porque era o que, de fato, eu queria. Não é para te desanimar, não. Eu acho que, assim, eu não fiz engenharia civil só por fazer. Eu queria realmente ser engenheiro, mas depois achei que tinha algo que era mais... que me chamava mais e era o projeto que Deus tinha na minha vida e isso é o que importa. Mas oro para que vocês sejam muito felizes na carreira profissional de vocês. E o Davi é fácil, né, Davi? É só falar que é brasileiro, todo mundo já chama para jogar futebol e aí fica tudo mais fácil. Eles pensam que o brasileiro joga futebol igual as grandes estrelas. Bom, experiências que podem ser relatadas, que eu digo podem ser, que vocês podem trazer para nós aqui, no sentido de compartilhar com os irmãos, experiências com o Senhor, experiências de resposta à oração. O que é que você pode trazer, Paulo? Dentro daquilo que nós temos vivido, pastor, inclusive foi assunto no seminário de hoje, clamor pelo sangue de Jesus. Nós estávamos em um culto online junto com a igreja da Austrália e após esse culto uma das nossas irmãs pediu assistência pelo seu filho. Ela relatou ali brevemente que seu filho estava participando de umas aulas extras na sala de aula, onde a professora aplicava alguns vídeos para as crianças. E esse vídeo estava perturbando muito o filho dessa irmã, ao ponto da criança chegar em casa deprimida, com o seu semblante transformado. E aquilo começou a preocupar muito a irmã. E ali essa criança foi alfabetizada ali na Austrália, ela fala português, mas não tão fluente. E quando fomos orar ali, nós fomos assim, olha, o nome dele é Luca. Ele falou assim, Luca, nós vamos orar por você. E antes dessa oração, Luca, nós vamos pedir para você repetir conosco aqui, aquilo que eu falar você vai repetir aí junto do lado da sua mãe. Pode repetir de voz altiva. Porque o assunto da palavra de hoje é o que nós vamos falar agora. É o clamor pelo sangue de Jesus. E eu falei assim, Lucas, vamos falar aqui junto comigo. Há poder no sangue de Jesus. E ele timidamente repetiu ali, há poder no sangue de Jesus. Mais uma vez, Lucas, há poder no sangue de Jesus. Ele falou, há poder no sangue de Jesus. Mais uma vez, Lucas, há poder no sangue de Jesus. Quando ele falou pela terceira vez, há poder no sangue de Jesus, o semblante dele foi transformado. Ele começou a chorar, abraçou a mãe dele. E ele e a mãe dele sentiu ali a visitação do Espírito Santo. Aquela criança foi liberta ali naquela hora. E foi uma experiência muito grande, marcante para nós, pelo poder do sangue de Jesus no meu da igreja. Glória a Jesus. O seu contato com ele era por telefone? É, via Zoom. Nossas reuniões são via Zoom. Sim. De vídeo. Que coisa maravilhosa. É importante, e aqui eu quero ressaltar para você que nos assiste, que essa experiência com o poder do sangue de Jesus, é uma experiência que nós vivemos por uma direção do Espírito Santo para nós, que é maravilhosa, é um recurso, é algo que o Senhor nos oferece, e que nos fortalece, que nos traz como resultado vitórias, livramentos, enfim. É algo extremamente profundo. Não é a simples utilização de uma expressão, não é pela simples palavra, mas é algo que vem de dentro, que vem do coração, e que é um poder que age dentro do corpo, ou seja, para aqueles que são corpo de Cristo. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, é um recurso de Deus, é um recurso que vem da parte do Senhor, é uma determinação bíblica para aqueles que vivem a experiência de corpo, para aqueles que estão no corpo, vivendo o dia a dia da igreja. Tem mais experiência para nos contar, para relatar? Vou passar, Bruno. Para vocês, uma experiência, né, sobre o Davi, nós tivemos. O Davi iniciou na escola, e aí a escola nos chamou para conversar, e o Davi estava com dificuldade para ouvir a professora, né, na sala de aula, e a gente já tinha em casa observado isso, que ele aumentava muito a televisão, a gente chamava, ele não ouvia, os irmãos até questionavam, você não está ouvindo, a gente está chamando e tal. E ali, eles entraram com todo um processo e encaminharam o Davi para fazer os exames, né, que lá a criança faz todos os exames, né, o oftalmo e tudo. E ali foi diagnosticado que o Davi estava com uma perda auditiva no ouvido esquerdo. E no dia, nós levamos um médico, né, e o médico fez todos os exames, e nós chegamos em casa, assim, né, um pouco triste, claro, né, com a notícia. E aí, conversando com ele, ele virou assim, mãe, eu vou ficar surdo, eu não vou ouvir mais. Aí, comecei com ele, falei assim, meu filho, olha, no céu, eu falei assim, primeiro que isso não vai impedir de você ouvir o Senhor te chamar. Isso é o mais importante. E no céu, tudo isso vai ficar para trás, porque lá não entra enfermidade. Então, não se preocupa, nós vamos orar. Aí, nós comunicamos à igreja, a igreja, quando começou em oração, né, e no culto à noite, ele virou assim, eu vou pedir oração após o culto, e o Senhor vai me curar. Aí, ele se ajoelhou, os diácones vieram, oraram por ele, e o Senhor falou ali, estava restaurando a audição do Davi. Ele levantou e falou assim, mãe, eu estou curado, não sou surdo mais, e eu vou ouvir perfeitamente. E continuou o processo, né, por fazer os exames nele, e quando nós fomos fazer os próximos exames, o médico falou assim, olha, não sei qual o motivo daquela perda, mas ele não vai ter mais perda de audição, e isso não impede nada nele, porque a rotina dele, o aprendizado nele, a escola, nada atrapalhou. E o Davi ouve perfeitamente, não tem mais perda de audição, ouve conversa normal, e o Senhor nos deu uma grande bênção, e junto com a igreja, porque a igreja orou, e quando a gente trouxe o diagnóstico, né, o resultado de toda avaliação médica, é que ele falou assim, olha, o Davi está bem, ele vai ter uma vida normal, e, né, o Senhor operou milagre. Eles não entendem, né, o que foi que aconteceu, mas nós entendemos, a igreja viveu, né, junto com o Davi, essa experiência, que o Senhor deu uma bênção, e o Davi hoje ouve normalmente, o Davi está aprendendo teclado, para tocar teclado. Já toca até um pouquinho de bateria, né? Isso, gosta de um barulho. Aliás, é uma família de instrumentistas, né, você toca, está aprendendo teclado, o Matheus toca bateria, e a Paula toca violão, né, está aqui. E o Edgar, que mora no Brasil, Edgar? É, né, tá bom. Está indo para Nova Zelândia também? 7 de dezembro. 7 de dezembro? Muito bem, que coisa boa. Bom, mais alguma experiência? Sim, pastor. Depois que nós conseguimos concluir o nosso processo para aplicar a residência, né, que é o projeto que nos dá estabilidade, né, segurança no país, nós aplicamos ali, o nosso processo da residência, e a imigração ali nos deu um prazo de 24 a 28 meses para aprovação. Isso aí era um período que nós já estávamos já atravessando a pandemia, e por esse motivo a Paula ficou distante do Edgar, e eles já tinham o propósito de se casarem. Eu falei assim, minha filha, olha, para que você case, né, e tenha seus planos diante do Senhor, nós temos que esperar aí mais 24 meses para poder residência aprovada. e ali nós começamos a orar ao Senhor, orar ao Senhor, e em um dos cultos da Evangelho Sem Fronteiras, elas, as duas, trabalhando juntas, ouvindo online, o Senhor, em mensagem profética, falou assim, olha, aos meus servos que estão aqui me ouvindo, coloque diante de mim o desejo dos vossos corações, que eu vou atender. E elas ali, em pranto, colocaram no Senhor, o Senhor, aprove a nossa residência. Passaram algumas semanas, as leis da Nova Zelândia foram mudadas, e o governo aprovou uma lei para uma aprovação imediata das residências. E nós ali entramos, né, nessa nova lei, isso foi no dia 5 de dezembro do ano passado, 2021, quando foi no dia 17 de dezembro de 2021, passado ali 12 dias, a residência foi aprovada. Que coisa maravilhosa. E isso abençoa a nossa família, e tem abençoado nossos irmãos, que estão também aprovando as residências. Inclusive, uma família, nossos irmãos lá de Ipatinga, eles já estavam ali já com seus 55 anos, é a idade limite para aprovar a residência, e essa lei foi aprovada, e eles aplicaram a residência, estão aguardando agora a residência aprovada. Glória a Jesus. E agora, Paula, está vivendo aqui o seu sonho. Expectativa do casamento da Paula. Nossa viagem, é uma viagem missionária. Viemos, né, no mês da dedicação, chegamos aqui, para glorificar o nome do Senhor, casar a Paula, e levar de volta. Desejo tudo de bom para vocês, Deus abençoe, e vivam experiências mais gloriosas ainda, lá no país, onde vocês estão, na Nova Zelândia, e que o Senhor continue tanto usando-os como abençoando-os nessa missão que vocês têm. Amém. Amém. Vale do Senhor, pastor. Nós agradecemos aqui a oportunidade de dizer que nós somos muito gratos ao Senhor, por essa igreja, pela fé dos irmãos, porque é isso que nos mantém de pé. É a fé de sabermos que existe um Deus que tem olhado por nós, e tem suprido todas as nossas necessidades. Amém. Nós não precisamos de muito, não. A porção diária do Senhor nos basta. Glória a Deus. Amém. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição do Maná Entrevista, e já te convido, até na próxima semana, no mesmo horário, a gente se encontrar, e encontrar com um outro grupo, com pessoas, membros da igreja que está maranata, que vão sempre ter alguma coisa muito interessante para compartilhar com você, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, uma boa semana a todos. Legenda Adriana Zanotto